...19 da Revista Oeste, porque a reportagem de capa é assinada por Silvio Navarro. O texto mostra que as derrotas no Congresso nesta semana humilham um governo fraco e balançam o consórcio de poder em Brasília. E a gente acompanha um trecho na voz de Daniel Vidal. Termina com uma constatação aritmética. O governo Lula da Silva, depois de um ano e meio, é mais fraco do que se presumia. Pela primeira vez desde a redemocratização, o que inclui dois processos de impeachment contra presidentes, o Palácio do Planalto não tem sequer o número mínimo de votos para aprovar um projeto de lei ou manter um veto presidencial. Ou seja, se não for tratado previamente, com dinheiro de emendas parlamentares ou com cargos para amigos em estatais, não passa nada no Congresso Nacional. E esta foi a semana em que o governo perdeu tudo. Nos últimos dias, o consórcio de Lula e do Supremo Tribunal Federal não conseguiu transformar fake news em crime, não abriu brecha para criminosos condenados continuarem deixando penitenciárias em datas festivas às tais saidinhas da cadeia, nem para projetos sobre aborto, mudança de sexo e clubes de tiro. Por que isso aconteceu? Por causa de uma sociedade que a cada dia compreende mais a sua grandeza ante um governo autoritário que aprendeu a se organizar pelas redes sociais e tem um celular à mão. Não à toa, esse consórcio de poder e grande parte da imprensa, todos dependentes de verbas públicas, estão apavorados com a dificuldade que estão tendo para impor a censura na marra. Bom pessoal, é isso aí, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui, top do Revista Oeste. Último dia do mês e foi um mês de derrota para o Barbudinho. Nos últimos dois meses tivemos algumas reviravoltas aí, né? Ou foi no mês retrasado a questão do Elon Musk, né? Não sei se foi no mês passado ou mês retrasado, não estou lembrado muito bem. Mas tivemos um movimento aí que agitou a direita. Teve as manifestações do ex-presidente Bolsonaro também que deu uma agitada aí na população, né? O povo já estava meio cabisbaixo, meio aceitando tudo. E agora veio essa vitória aí que muita gente pode não entender, mas foi uma vitória gigantesca, gente. Porque hoje poderíamos não estar podendo, né, fazer esse tipo de conteúdo caso as fake news fossem aquilo que eles acham que é, fake news. Porque ia ser isso. O que eles achar que fosse seria, e aí era xadrez para a população. Bom, e para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema da capa dessa edição 219 da Revista Oeste, nós vamos falar agora com a deputada Bia Kicis, do PL, do Distrito Federal. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, Paula. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Revista Oeste. Deputada, vamos direto ao ponto. Quero ouvi-la na sua visão, na sua avaliação, o que representou aí essa série de derrotas para o governo. E queria que você contasse para a gente como é que ficou a temperatura, o termômetro aí em Brasília, depois dessa terça-feira. Vamos lá. O que estávamos lá, no plenário, foi o dia mais importante que nós tivemos da legislatura. Não me lembro de nenhum dia em que a gente tenha tido tantas vitórias e tantas vitórias importantes. A coisa mais importante para a gente era manter o veto 46 de 2021, um veto do presidente Bolsonaro, para garantir a liberdade de expressão. Eu posso dizer para vocês, como disse na tribuna, que aquele veto poderia representar a diferença entre a gente ainda ter um pouco de democracia para respirar ou o fim da democracia. Graças a Deus o veto foi mantido e eles não conseguiram criminalizar o que chamam de fake news. E que, na verdade, não é fake news. Eles não estão nem um pouco preocupados em combater a desinformação ou a mentira. Eles estão muito preocupados, sim, no monopólio da informação, para que fique aí para a Rede Globo, seus puxadinhos, para o governo, para o TSE, o Supremo, e calar, censurar todo mundo que queira mostrar a verdade ou simplesmente dar a sua opinião sobre algum assunto, quando essa opinião não agrada aos donos do regime. Também tivemos outras vitórias importantíssimas, né, Paula? A saidinha foi fundamental, a gente conseguir derrubar, sim, esse veto. Estamos vendo aí já alguns ministros do Supremo, pessoas já interpretando que isso só pode se aplicar para quem for condenado daqui para frente. Eu discordo, isso é uma decisão que afeta o processo penal, a execução penal e não o código penal, por isso eu acho que deveria se aplicar de imediato. E nós tivemos outras vitórias, como a questão da lei orçamentária, que ficou proibido agora que se gaste verba pública para promoção de ideologia de gênero nas escolas, invasão de terras de propriedade privada, promoção de cirurgia de mudança de sexo para crianças e coisas desse tipo. E ainda teve a questão do ICMS, que eles perderam também, queriam tributar o ICMS que saísse de uma empresa para uma filial da mesma empresa em outro estado, nós conseguimos derrubar isso também. E no final, a cereja do bolo foi o PDL das armas. Então, ficam a salvo aí, pelo menos por enquanto, os clubes de tiro, os CACs, saíram aí dessa situação terrível que se encontrava. Deputado, eu quero incluir meus colegas aqui na conversa. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Pioto, e, sobretudo, boa noite, minha representante na Câmara Federal. Minha representante, eu pergunto o seguinte, nós tivemos 317 votos de deputados para manter o veto à censura. É uma lei de censura que inventa um crime. Eu posso projetar isso para o projeto de lei de 2020, que continua lá tramitando, aquele que cria, enfim, o crime de fake news? Esse projeto, eu poderia dizer que não tem mais futuro? Tanto esse, Alexandre, eu fico muito honrada sempre de ser a sua representante, de ter um eleitor tão nobre, então agradeço mais uma vez. E eu acredito que tanto aquele projeto, que é o 2630, quanto o 8889, que é aquele que visa taxar os streamyards, e que, claro, que também coloca censura, porque cria aí um comitê que vai decidir o que você pode ou não assistir, e a gente tem chamado de projeto do Globo, porque a Globo é a maior e praticamente a única beneficiária, eu acho que esse projeto também não vai vingar nenhum dos dois. E é por isso que eles não estão voltando para a pauta. Eles ficam ali na pauta, o 2630 morreu, tá? Esse daí, o Lira já disse que não vai pautar mais, ele está criando aí um grupo de trabalho para que a gente possa discutir a questão da regulação das redes, e eu acho que a gente vai ter que discutir, sim. A gente não pode simplesmente dizer que não quer discutir o tema, porque aí nós somos taxados de extremistas, não querem participar do debate, então nós queremos participar do debate, e até construir, ajudar a construir um texto, desde que ele não seja uma forma de se perseguir ou censurar alguém. Ana Paula Henkel hoje conosco também, Ana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Pioto, bem-vindo de volta. Boa noite, dois mestres hoje, né? Sexta-feira, deputada Bia, mestre Alexandre Garcia e Augusto Nunes. Muito obrigada pela entrevista, Bia, e muito boa noite à nossa audiência. Foi uma semana importante, não é, Bia, para a nação, principalmente para a liberdade de expressão, acho que a sociedade mostrou que quando há um engajamento, as coisas até conseguem andar no Congresso, então eu tenho duas perguntas, Bia. A primeira é, ficou muito claro essa semana que este, o atual governo, não tem voto ali. E é preciso, então, às vezes, sempre abrir os nossos cofres públicos e despejar dinheiro do pagador de impostos para que essas pautas do atual governo passem. A primeira pergunta é exatamente sobre isso. Vocês estão bem atentos com a abertura desse cofre, porque voto não tem sinal de que precisam colocar mais dinheiro ali. A segunda pergunta, Bia, é se o Congresso está preparado para a não aceitação do Supremo Tribunal Federal no trabalho do legislativo e aí começar a interferir nessas prerrogativas de vocês, de exatamente legislar, mas a gente sabe muito bem como funciona esse atual Supremo Tribunal Federal. O Congresso está preparado para esse embate caso alguns ministros queiram entrar na prerrogativa de vocês? Ana, essa é uma pergunta bastante difícil, porque a gente sabe que a gente tem uma parcela do Congresso que realmente se preocupa com isso, que acha que isso é uma questão fundamental no regime democrático, como as prerrogativas dos parlamentares, o devido processo legal, a divisão, a separação dos poderes. Eu acho engraçado que todo mundo gosta de falar da harmonia entre os poderes, mas não se lembra que antes de haver harmonia tem que haver a separação e o respeito a essa separação. não dá para querer que a gente se submeta para que haja uma harmonia, para que não haja confronto. Não, não pode falar do judiciário, tem que ficar quieto. Não é assim que você tem harmonia entre os poderes. Então, a gente sabe que a gente conta com um grupo de parlamentares bastante aguerrido e atento a isso. Agora, é maioria? Não é maioria? Isso aí a gente não tem como adiantar. Vai depender... Porque tem algumas pessoas, Ana, que, sinceramente, parece que elas não se importam. Alguns parlamentares parecem que não se importam. Eles ficam ali no meio do caminho e só votam quando realmente tem uma pressão muito forte por parte da população. Então, eu preciso dizer que a gente precisa sempre continuar mobilizando os eleitores para que eles mobilizem, para que eles pressionem os seus parlamentares. Isso faz muita diferença. Deputada, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputada, boa noite. Bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. Eu vou só na toada do que já fez menção aí a Ana, porque tem dois casos muito práticos em relação às respostas que o Congresso deu nessa semana. Em relação ao veto, que é extremamente importante, mas uma coisa é o que o Congresso diz. Outra coisa é o que o TSE está pronto para fazer com esse órgão criado que é completamente inconstitucional para atuar agora nas eleições, que vai repetir, na verdade, aquele comitê que o ministro Alexandre de Moraes já tinha montado na eleição anterior em relação ao que eles chamam de fake news, enfim, a desinformação institucional, alguma coisa desse gênero. Ou seja, uma coisa é o que o Congresso diz com apoio da população, outra coisa é o que o Supremo acha que deve fazer. Nós estamos falando de ativismo judiciário. Nesse caso, de ativismo do Supremo. A outra coisa é esse entendimento agora do ministro André Mendonça em relação à questão das saidinhas que a senhora já fez menção. O Supremo está se arvorando aí a condição de um poder moderador. Ele está moderando a decisão do Congresso Nacional. Eu começo a ter o risco aqui de uma ser ignorada pelo TSE e a outra ter uma moderação do Supremo. Qual é o limite que tem agora o Congresso para agir, para dizer ao Supremo o que a Ana fez menção de alto lá. Há uma independência e harmonia, mas primeiro independência, porque esse avanço do Supremo sobre decisões agora do Congresso Nacional quebra completamente a Constituição, porque a Constituição, deputada, a senhora sabe muito bem, não foi capaz de conter o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Por mais que tenham sido vitórias, e eu reconheço que tenham sido vitórias, mas e agora, na prática, como isso vai acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso já vem de muito tempo. Quando o Congresso legislou e criou o crime de hondo, eu nem era parlamentar nessa época, o crime de hondo, ele foi entendido como algo que era tão grave, por isso mesmo, hediondo, que ele não comportava a progressão de regime. Pois bem, o Supremo foi lá e disse que a não progressão de regime seria inconstitucional. Então, até os crimes hediondos tiveram de se submeter à progressão de regime. Então, nós, há muito tempo que existe, eu vou dizer assim, uma interpretação que é sempre mais benéfica para o criminoso. E isso não é aquela história de que indube o pró-réu, não estamos falando disso. Nós estamos falando de interpretar a lei de forma mais rigorosa, com muitas garantias, para o criminoso do quê? De corrupção, o criminoso violento, o traficante, o estuprador, o homicida. Mas, por exemplo, quando a gente assiste a essa questão aí dos perseguidos políticos, dos presos políticos de 8 de janeiro, eles não têm nenhuma garantia. Assim como o Daniel Silveira, não teve nenhuma garantia. Então, se há uma questão de interpretação, e você pode interpretar das duas formas, né? Que, ah, não, por ser uma legislação penal, ou mesmo processo penal, ela só pode retroagir se for para beneficiar, muitos juristas vão entender dessa forma. Mas você também pode interpretar que não, que por não se tratar de alteração na lei penal, mas sim no processo penal ou na lei de execuções penais, você poderia aplicar imediatamente, porque toda a lei processual se aplica de imediato. E o que eu estou vendo é o ministro André optar por aquela interpretação que favorece os bandidos e que não favorece a vontade do povo e a vontade do Congresso Nacional. Augusto Nunes, muito boa noite. Sua pergunta aqui para a deputada Bia Kicis. Boa noite, Paula, nossa chefe. Piotro, bem-vindo. Estávamos com saudade. Ana, minha parceira, grande Alexandre Garcia. Bom, pessoal, o povo percebeu que se ele pressionar, os deputados vão ceder à vontade do povo, porque eles foram colocados lá pelo povo. Mas o povo precisa pressionar, precisa mostrar o que ele quer. E o povo mostrou. Alguns deputados se mobilizaram. É muito importante você ver. poucos, pouquíssimos deputados que a gente tem que se mobilizam, se mobilizaram pedindo às pessoas, esses que têm canais aí, no YouTube, na plataforma, pediram para que as pessoas se mobilizassem falando aquilo que elas queriam para elas falar para os deputados delas. Olha, o que vocês querem? Vai lá e fala para ele que ele vai atender à vontade. Você votou nele? Fala para ele, a gente não quer isso, a gente quer aquilo, a gente não quer isso, a gente quer aquilo. E o povo foi, falou qual era o seu desejo que eles ouviram. E foi uma lavada. Foi uma verdadeira pancada. O governo tomou a maior pancada do seu governo, na verdade, desse governo atual, foi a maior pancada que eles tomaram. Porque não teve como liberar o papel antes. Porque já liberou demais. e sem a liberação do papel, dificilmente eles vão conseguir ganhar alguma coisa aí no grito. Então, o povo tem que entender isso. E é o que esse pessoalzinho aí está com medo. Eles estão com medo do povo. Estão vendo que o povo descobriu o seu poder e querem a qualquer custo, de qualquer jeito, calar a voz do povo brasileiro. Porque eles estão se sentindo incomodados. Como diz aí o careca, ele não pode falar por todo mundo. Ele não é todo mundo. Ele não pensa por todo mundo. Ele acha que ele pode pensar por todo mundo, mas ele não pode. Ele não é todo mundo. Ele não é o corpo. ele não é a cabeça de todos nós. Quando ele fala que éramos felizes e não sabia quando não tinha internet. Gente, vocês conseguem lembrar a dificuldade que era quando não tinha internet? Vocês conseguem lembrar? Quem tem aí mais de 30 e assim como eu teve uma infância bem difícil? Vocês lembram que vocês tomavam Coca-Cola quando vocês queriam? Tomavam? Conseguiam tomar refrigerante quando eu queria? Eu lembro, gente, que eu pegava o copo de carro e ficava bicando assim quando tinha. Quando tinha, assim, para não acabar logo, né? Eu não sei. Às vezes, a maioria aí tiveram uma vida melhor, né? Mas, antes a internet abriu, abriu, gente. Hoje em dia você não fica desempregado se você quiser. Ah, pô, perdi o emprego. Você tem um desafogo. você tem uma habilitação, você baixa um aplicativo aqui, vai ali, faz umas corridas, você já tem um dinheirinho, você não está completamente desesperado. E nesse período, o aplicativo veio para isso, né? Mas muita gente acaba gostando e fica trabalhando só nele. Mas ele é para isso. eu estou desempregado, nesse período eu vou lá vou entregar um lanche, vou fazer umas corridas. e aí nesse período você vai procurando um emprego na sua área, né? Se a pessoa tem alguma profissão que vale mais a pena do que ela está fazendo corrida e ela não vai ficar só fazendo isso. Eu conheci muita gente, tá? Muita gente, advogado, até empresário que fechou e é, fechou e aí enquanto ele respirava para tentar abrir de novo ele foi para não gastar a reserva. A pessoa não quer gastar a reserva que ela tem ali e ficar gastando, 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 né? Então nesse período a pessoa dá uma apertada ali nas dívidas e vai fazendo um qualquerzinho ali. Às vezes a gente, não sei, vocês que pegam muito Uber aí e Uber todo mundo usa, né? Uma hora ou outra você vai entrar aí você deve ter entrado em algum carrão top, né? Você fala meu Deus, como que o cara está esse carrão às vezes, gente é a pessoa estar ali é só para desafogar um período. Então a internet eu não tenho saudade nenhuma de quando não tinha internet, né? Eu amo ter internet. Amo, 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 amo. Eu quero assistir alguma coisa eu assisto na hora que eu quiser. Quantos capítulos eu puder, né? Nem eu quiser, né? Quantos capítulos eu puder assistir naquele momento. Se meu horário não está comprometido eu posso assistir três, quatro episódios eu posso ir lá e assistir. Como que eu vou falar que eu ah, eu era feliz se a internet não sabia coisa nenhuma, gente coisa nenhuma, né? As coisas continuam difíceis? Continuam muito difíceis mas bem melhor do que antigamente mas muito melhor muito melhor só quem passou aí o que eu passei veio de uma família bem humilde vai entender aí o que que a gente passou o que que a gente passou ali naquele período era muito complicado né? Hoje as coisas melhorou muito e eu atribuo isso uma boa parte disso aí à internet a gente que eu vou falar que eu vou falar